Olá pessoal, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje estou aqui para falar das minhas primeiras impressões de Guardiões da Galáxia Vol. 3. Rapaz, olha, sem problema com primeiras impressões, né? Porque eu acabei de sair do cinema e a vontade que eu tenho de falar que é o melhor dos três, tá? Eu gostei muito do filme, ri muito, claro, Guardiões da Galáxia, a gente vai rir, óbvio, as piadas são muito bem construídas, mas também me emocionei demais nesse filme, demais. Eu acho que o primeiro filme, ele sabia equilibrar bem tanto o drama, mas menos o drama do que as piadas, é um filme mais leve, um filme mais surdo e tal. O segundo, parecia que tinha aquela âncora puxando o filme para baixo, não é ruim, mas ainda assim bem abaixo daquilo que foi o primeiro. Mas o terceiro, cara, eu acho que eles conseguem um equilíbrio perfeito entre o cômico e o emocionante, entre a emoção, sabe? É o filme, talvez, um dos filmes mais sombrios da Marvel, talvez seja o mais sombrio. Tem cenas, assim, absolutamente apavorantes, né? Não vou dar spoiler aqui nenhum, é claro, mas são cenas, assim, que me deixaram não só com um nó na garganta, mas com uma apreensão muito grande. É forte, assim, nos momentos, assim, eu falei, não é possível que estou fazendo isso em Guardiola Galáxia. Mas, assim, tudo para o bem do filme, tá? Não é uma crítica negativa com relação a esse ponto e funciona muito bem na narrativa, sabe? Tem um vilão que... Eu acho que vai dividir um pouco opiniões, porque é um vilão que tem o seu lado caricatural, teatral, sabe? Histérico e tal, mas não deixa de ser ameaçador em momento algum. Eu gostei bastante, é que o vilão é o auto-evolucionário. É um personagem muito importante nos quadrinhos da Marvel, né? E aqui eu acho que foi um bom vilão que eles colocaram aqui. E a dinâmica, né? Dos heróis, dos guardiões, a volta da dinâmica do relacionamento do Peter Quill com a Gamora, né? Que voltou depois que aconteceu lá o Ultimato e tal. É uma dinâmica que funciona muito bem. Os personagens, os personagens principais, né? Cara, são absolutamente sensacionais, assim. O Drax tem seus momentos bons. Todo mundo tem bons momentos, sabe? Eu acho que tem tempo de tela para todo mundo de uma maneira muito orgânica. tanto amantes, tem bastante, bastante momentos legais. O Drax tem ótimo com eles também, nebulosa. Rapaz, mas assim, o coração mesmo é o Rocket, né? Rocket Raccoon. É um personagem muito, 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 muito bom. O uso de músicas também são bem... Quando acontecem, são músicas que ajudam a contar a história. Acho que o James Gunn faz muito bem isso. Mas não só isso, que o James Gunn faz muito bem. Ele também tem um olhar, um olho visual muito bacana. Estava até conversando aqui, quando eu saí da sessão, com o Lucas Fiusa, que já esteve aqui comigo no canal alguma vez, falando das primeiras impressões. E ele apontou um negócio que é verdade no filme, que ele brinca muito com essa coisa dos filmes B. Então, tem um momento onde eles ficam num lugar absolutamente incrível, assim, e bizarro ao mesmo tempo, que é o Osborne Copp, sei lá, eu já anotei aqui, não lembro exatamente, que é um lugar, é uma estação espacial revestida por material orgânico. É bizarro. Dentro, então, tem todo um visual mesmo de filme B e tal. Os uniformes dos caras, parecem até um uniforme do Battlestar Galactica antigo, só que inflado, assim. É bem, é bem legal, cara. É bem legal. E tem o Nathan Fillion, tem uma participação do Nathan Fillion, é muito, muito bacana. É um filme visualmente impressionante. O James Gunn consegue fazer bem isso, não só o drama, a comédia, mas também ele faz muito bem a questão visual. Isso eu tinha visto nos outros dois filmes, né, do Guardiões. E aqui se repete de maneira sensacional, a variedade de criaturas e tal. Os efeitos visuais, meu amigo, olha, é impressionante. Tem muita criatura digital e tem momentos, assim, que ele não tem vergonha nenhuma em você colocar closes fechadíssimos. e você percebe a expressividade, você vê a expressão perfeita, assim, dos personagens. É um negócio, assim, sensacional, um excelente uso do CGI. Eu não sei por que que a Marvel não usa sempre a mesma, também, a demanda desse absurdo, né? Mas, enfim, essa, não sei que empresa que fez esse CGI desse filme, mas, amigo, é de um nível absurdo, sensacional. Pô, tu sente a emoção, assim, das criaturas digitais, assim, que aparece no filme e é absolutamente humana, sabe? O olhar... Nossa, a gente não tem vergonha mesmo de botar um close e você sentir a emoção do personagem, mesmo sendo CGI, mesmo sendo uma criatura que não existe. A interação com personagens reais, também, é muito bem feita. São ótimos efeitos visuais, não só na questão visual da coisa, as cores, o uso de cores, os planos que o James Gunn usa, mas também essa criação, né? Desses personagens que não existiriam no mundo como o nosso. É um filme, realmente, muito bom. Olha, me tirou lágrimas dos meus olhos, mesmo. Foi um negócio, assim, eu não me lembro de ter me emocionado tanto, assim, no filme da Marvel, com exceção, é claro, do último ato. E foi muito bom, muito bom mesmo. Eu gostei demais de Guardião da Galáxia 3. Como eu falei no início, não vou sair dizendo, ah, é melhor que o primeiro e tal, não. Espero o filme decantar, espero o filme assentar na minha mente, que aí eu faço um vídeo com mais detalhes sobre o filme, com trama e tal, mas talvez até com spoilers, mais pra frente. Tá bom? Então é isso, são as minhas primeiras... Joguador da Galáxia Volume 3. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixe seu like, ative as notificações e é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.